Salve galera do Chico, beleza? Então galera, vim trazer um vídeo diferente pra vocês hoje de um carro antigo que eu tive um UPP TSI Speed 2016 o vídeo passa um takezinho com o meu amigo Kohai Matheus, da Kohai Filmes, fez na época e vim trazer esse conteúdo diferente pra vocês, atraiu uma galera nova dos UPP também, só uma galera bem parceira que eu já tive nos grupos e tudo mais tenho uma consideração gigante pela galera e é isso aí galera, o UPP era original, tava no Alco na época e foi passado no dinamômetro Servitec, beleza? acompanha o vídeo aí galera, vê o resultado aí deixa o like pra gente, se inscreve no canal e aguarda pela audiência aí galera, é nóis bora pro vídeo tchau 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 t A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL